A gente vai puxar, 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 puxar A gente vai puxar, puxar! A gente vai 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 puxar! Sete! Boa, 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 Boa! Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?